Gustavo de música americana Ia pro baile dançar todo fim de semana Ia pro baile dançar todas as seis da manhã Ouvia no seu rádio calcinho e sutiã No rádio era um rock Entre a voz do meu sonho, o céu só vale Eu tô desanimado, se eu fosse americano Minha vida seria você Coming well For yourself What that I'll do Coming well For yourself Dia após dia Ouvia sua hora e falar Por favor Se no mundo é que não é legal Do rádio era um rock Comenta a voz do meu sonho, o céu só vale Eu tô desanimado, se eu fosse um momento Eu tô desanimado, se eu fosse um momento Eu tô desanimado, se eu fosse um momento E eu tô desanimado, se eu fosse um momento Eu posso desanimado, se eu fosse um momento Legenda Adriana Zanotto